Às vezes a gente até esquece. Mas praticar seu esporte preferido faz todo mundo se sentir como criança. Esporte é isso. É a hora de se divertir, de fazer o que você gosta. A Sadia acredita que o esporte deixa a vida mais gostosa. E patrocinar os esportes aquáticos, o judô e a ginástica do Brasil é a nossa maneira de incentivar todo mundo a praticar uma vida mais gostosa. Música